Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft E hoje, olha que estranho esse chapéu, não parece que é tipo, é um cérebro com, sei lá, tipo, dois olhos, uma cabeça e um cérebro É, olhando assim dá pra se perceber que é um Minecraft, estranho né? Enfim, estamos aqui hoje no nosso querido, amado, lindo, esbelto, cheiroso, caliente StonksCraft Para mais um dia incrível e fazer mais um projeto divertido Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer um item que pode ser considerado do criativo, mas que não é do criativo Mas que vai ser uma ideia bem criativa, porque vai ajudar muito nessa vida de StonksCraft Porque eu finalmente estou chegando na era de itens bolados Então, tipo, essas coisas começaram a fazer falta, estou precisando dos melhores itens agora Mas antes de explicar isso melhor pra vocês, gostaria de mostrar que até agora ninguém roubou nenhuma nota Bom, até onde eu entendo aqui está as 20 nota de 5 Mas, por enquanto, só passou o apoio soldier pelo servidor Então, eu acredito que ou eles são muito ocupados ou eles são confiáveis Eles estão passando no nosso teste Aliás, se você não está entendendo o que a gente está falando Passa no último vídeo do canal, que é muito importante pra você entender Está rolando um teste de honestidade com o pessoal do Sponks E é uma ideia muito boa e muito legal Enfim, do último vídeo pra cá, eu dei uma estudada em algumas coisas E eu já sei o que eu quero fazer pra continuar o nosso avanço aqui no StonksCraft Aliás, em breve eu vou fazer uma armadura nova Então, fiquem ligados aí que em breve tem uma armadura boa, uma armadura da hora Mas não vai ser hoje que a gente vai fazer isso Bom, vindo aqui no nosso cofre, nós podemos ver a seguinte coisa A nossa cápsula do tempo Vamos ver como que ela está Ah, não andou muito não Bom, é que o último vídeo que vocês viram foi gravado ainda hoje Então, tipo, andou, subiu uns 300 mil só de energia Não subiu muita coisa Mas uma hora vai chegar lá Bom, e pro vídeo de hoje nós vamos fazer um item Que vai deixar a gente com energia infinita Porque a partir de agora nós vamos fazer muitas coisas que usam eletricidade Bom, eu tenho minha jetpack Que por enquanto não está aqui no meu inventário Mas estou pensando seriamente em trocar ela por uma jetpack elétrica E não que use oxigênio Por causa que essa é que usa oxigênio, essas coisas aí Está dando muito trabalho carregar e parece que a outra é um pouquinho melhor Sem falar que minhas ferramentas usam eletricidade E futuramente a minha armadura vai usar eletricidade Pronto, 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 chega de spoiler da armadura Mas a parte ruim disso é que eu vou precisar de ouro E, bom, eu não tenho ouro Então, vamos ver se o deletinho tem para vender aqui Bom, tem muito ouro Muito ouro mesmo Mas ele não botou preço nas coisas Então não dá para comprar, sério? Tá, não, está tudo bem Vamos para casa que eu acho que eu consigo solucionar esse problema lá Pronto, vim em casa aqui Dei uma sonequinha para ficar de dia E se eu não me engano, no último vídeo, em algum momento Eu liguei o nosso reator nuclear Vamos ver se eu realmente liguei ou se eu acho que eu liguei Tá cheio de energia Está gerando energia É, eu liguei Tem ouro aqui? Ah, tem um pack de ouro? Não, tá bom, tá ótimo Temos ouro, então Que incrível Tô pensando em fazer mais uma bateria de energia Já que essa aqui está enchendo Ah, não vejo sentido deixar nosso reator nuclear ligado Sendo que, tipo, está lotando tudo Mano, eu vou meter o louco Eu vou fazer mais dois cubos de energia Peraí, peraí, peraí Obviamente eu não vou fazer só isso, né? Vou colocar nossos ouro para derreter aqui Ah, por falar nisso Logo, logo nós vamos fazer a nossa base gigantesca e linda Para quem é membro ou sub E está lá no grupo do Discord Eu já dei umas contadas, eu já dei umas spoilers Mas, né, não é todo mundo que está lá, né? Daí que não está, está perdendo Mas vai demorar um pouquinho ainda Porque eu tenho que fazer a minha sala de máquinas Antes para dar uma evoluída Aliás, enquanto o nosso ouro esquenta Hum, eu estava dando uma olhada nessa máquina de café aqui E, bom, ela vem com um pouquinho de café Um pouquinho de energia E um pouquinho de água Deixa eu fazer um flux aqui, olha Um flux point Eu tenho as coisas para fazer? Pronto E deixa eu ver se ele conecta com a nossa maquininha Ah, conecta, que ótimo Então vamos selecionar a LGJ fofo E desabilitar o smith Tá enchendo energia? Tá, que ótimo Enquanto isso, eu quero ver como que faz uma canequinha de café Eu tenho as coisas para fazer Falta coffee beans Para fazer coffee beans Eu vou precisar de fit grow e coffee seeds Mas eu não tenho coffee seeds Aonde será que eu vou arrumar coffee seeds? É, não vai ser por agora que eu vou tomar um cafezinho ainda Que triste Bom, se alguém souber como que consigo a semente de café e outras coisas Comenta aí no vídeo para me ajudar Ah, e de preferência Se tiver como, comenta com o emoji do café junto Para chamar mais minha atenção e eu consigo ver melhor, tá bom? Enfim, enquanto a nossa vida deu muito triste Com o nosso negocinho do café Eu queria tanto tomar um café Já passou um tempo Então já deve ter derretido o nosso ouro Deixa eu fazer uns blocos aqui Ah, deu sim, deu sim Bom, eu vou fazer agora Vai ser esquentar esses 11 blocos de ouro Eu só não faço o termilapse Porque tá muito calor E eu quero ligar o ventiladorzinho Enquanto eu não tô gravando Porque tá muito calor Desculpa Se não fazer é uma termilapse, tá bom? Vocês vão me entender, né? Porque tá calor aí onde vocês moram? Comenta aí para mim saber Enfim, foi Será que dá para acelerar a torneirinha? Dá E gente, vou mostrar para vocês sim Aqui, rapidinho, gente Ataque, né? Vou mostrar para vocês, ó 11, acabou Era 11 que tinha, né? Aqui, ó, certinho Esse bagulho é bom, né? Pijama Vamos dar início aos itens? Então, ó Nosso projeto de hoje Vamos fazer o maior capacitor possível Bom, a gente chegou a usar O flux capacitor reinforced Que é o de 9 milhões Que é o que a gente tem atualmente Porém, eu já consegui esvaziar ele Umas duas, três vezes Então, hoje Eu decidi avançar no mod E em vez de fazer o próximo nível Que seria o signalon Eu decidi logo fazer o ressonante Ele é nada mais, nada menos Que três vezes mais forte que o último Tendo 25 milhões de energias possíveis De ser guardada nele E, bom Dele para o criativo A única diferença É que esse dá para craftar E o criativo é a energia infinita Porque nós também temos a energia infinita Só que não é igual ao criativo Mas nós temos a energia infinita Para fazer ele Nós vamos ter que aprender Muitas coisas novas E esse é um dos maiores motivos De eu estar fazendo ele Com ele, nós vamos começar A mexer no Ender.io Um mod que dizem que é muito legal E eu tenho muita vontade de mexer Porque até o momento Eu só sei usar os tubos dele Porém Os tubos do Ender.io É muito bom Então, imagina o resto Então, vamos ver logo O que a gente vai precisar fazer Mas, para ser mais inteligente Como a gente já tem o amarelo E o próximo ao vermelho Em vez de tentar craftar O azul Vamos ver as coisas do vermelho Para depois ver as coisas do azul Porque não faz sentido, né? Bom, para fazer o vermelho Nós vamos precisar de Redstone Temos Cryotel Dust Hum, o que é isso? Bola de neve Mais ou menos fácil Redstone fácil E Bliss Power Para fazer Bliss Power Nós precisamos de Bliss Rod E para fazer Bliss Rod Nós precisamos de De alguns itens Que eu sei que a gente não tem E que daria um certo trabalho Conseguir Bom, deixa eu ver Como consegue essa Slag Pego uma Blast Furnace E coloco Iron E tem chance de dropar Slag Ok E como que faz a outra Slag? Para fazer a outra Slag Eu preciso de uma Induction Smelter E pegar areia junto com Um machado de steel Com balde O balde é fácil Então eu preciso de pegar Areia e balde Ok, fácil Então vamos de Induction Smelter O que nós já temos? Já temos areia Bom, vamos fazer uma Invar Gear Opa, não temos Invar Não temos Invar mesmo Como se crafita Invar Temos que pulverizar Iron E depois a gente vai pulverizar Níquel Bom, deixa eu só ver se é o certo Esse mesmo Ih, tadinho Vai ficar sem energia É, querendo ou não Eu não evoluí nenhuma máquina minha Do Termock Space Então vai ser minha mulherzinha mesmo Ah, pelo jeito eu nem vou precisar Pulverizar o Níquel Porque ele dropa já Se bem que dropou bem pouquinho Vamos combinar, né? Pronto, mas assim já tá bom Pega esses 40 aqui Coloca 15 aqui E pronto, faz Invar Blend Tudo que dá de Invar Blend Nós vem, coloca aqui Volta pra cá E esquenta, rapidão Foi, facinho Fazemos nosso Invar Gear Agora nós precisamos de um Copper Gear Nós temos Copper Gear Uma, duas, fácil Um Machine Frame Ou dá pra ser outra coisa? Tem que ser Machine Frame Faz o Machine Gear Rapidão E o resto acho que a gente tem Temos Machine Frame feito E agora só falta esse item aqui Que é um É um Redstone Reception Coil Fácil também Foi bem baratinho Temos tudo Pronto Induct to Smelter Feita Tô falando Eu vou precisar muito De uma sala de máquinas Olha como tá ficando cheio Essa aqui tudo Bom, eu já vou quebrar aqui tudo Porque eu acho que vai colocar A máquina aqui em cima Então vamos deixar assim já Deixa eu até pegar mais cabinha aqui Eu tenho mais cabinha aqui Tá, e se no final sobrar espaço Na estampa Por enquanto vamos deixar assim Que tá faltando Aliás, eu até fiquei De fazer os cobrir energia, né? No final acabei nem fazendo Deixa eu pausar esse reator Por enquanto Que não tô fazendo tanta energia assim não Acho que o rolê do reator É juntar energia e depois desligar Mas não tô desligando Acho que tô fazendo bobeira Nossa máquina está aqui Nós só temos que colocar Areia e balde Mas parece que tem um tal De Pyro Concentrator Eu não sei se ele é obrigatório Eu vou testar sem ele E daí se não der Eu faço com ele Mas só de areia por enquanto E balde Então, send Vou pegar 13 pra dar sorte E vou fazer 13 balde também Ó, deu até um trovão, mano Tô achando que é divino isso aqui Pronto, foi Vamos testar Eu coloco a areia aqui E esse aqui aqui Virou ferro Era pra virar ferro E ter 15% de distância De virar outro negócio Vamos na sorte então, vai Nenhum virou Vamos tentar de novo Bom, ele vai virar ferro de novo Então acho que não tem problema Fazer um pack Opa, veio uma Duas Ah, tá funcionando Caraca, tá caindo o mundo Aí, sabe uma coisa legal Que eu aprendi sobre o Minecraft? Se você faz um caldeirão E você coloca ele na chuva Ele vai enchendo com o tempo Então vamos deixar essa chuva rolar E vamos ver se ele enche Alguma coisinha Enquanto isso aqui acontece E pronto Só falta um Foi Beleza Conseguimos 9 slag Ah, uma quantidade boa Eu acho Agora a gente só precisa Misturar com alguns itens Bom, vou fazer uma vez Deu 8 já E agora eu tenho que fazer Uma máquina de um upgrade dela Então vamos fazer tudo aqui rapidão Invarblend Uma Duas Negocinho de redstone E pistão Tá bom Argumento feito Agora precisamos de um centrifugal separator E faltou uma bússola Foi E o que quer dizer aqui? Constante ingot Bom, pra fazer uma constante ingot A gente precisa de um constante grit Que faz com copper e níquel Pera aí, mas como faz copper, níquel e grit? Pra nossa alegria É só pulverizar Aparentemente quase tudo nessa vida é pulverizado Tá bom, vamos ver se já vai A gente esquentar rapidão E pronto, joga aqui no sistema Tá feito, né? Deixa eu ver Ha, tá feito Ah, nós temos que fazer um upgrade Legal Ah, agora foi o upgrade Aqui, ó Colocamos de argumentation Esse negócio aqui Agora eu tenho que pegar Esse mob empty E parece que eu tenho que Dropar ele No pé de um blizz E eu já vi esse mob em algum lugar Que foi lá no deserto Pra aquele canto Já encheu alguma coisa? Ainda não Bom, vamos lá pro deserto Pronto, chegamos no deserto Vamos ver se eu acho Um daquele blizz Bom, pelo que eu dei uma pesquisada Ele é tipo Tipo um blizz Será que esse daqui estranho já? Ei, você é um blizz? Au, 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 au Pega Peguei? Ah, é Pelo jeito é Bom, vamos ver se eu acho mais algum Só por garantia Porque, né, não sei Ah, eu tinha uma waste one aqui no deserto E nem sabia Olha, tem outro Eu pensava que era um bicho azul Já que ele tem azul também É, acho que era esses Hum, vamos levar um mob de frente Só pra testar Na real, vamos pra casa Ah, me parou de chover Vamos ver se encheu alguma coisa? Ah, não achei nada Tá, teoricamente Eu tenho que pegar esse meu blitz aqui Colocar aqui Vamos ver se vai funcionar Interessante Não funcionou Hum, blitz rod Ué? Deu a versão amarela do negócio? Eu quero a versão azul Tá Aquele blicho era branco E deu o negócio amarelo É, pelo jeito Eu tenho que achar outro blaze lá Mas agora que eu descobri Que tem uma waste one Vamos pela waste one Oi, blaze Procura-se Procura-se Blaze azul Pago bem Vou me lançar pra lá E ver se aparece Quer ver? Atenção Todos os blazes azuis Se dirijam A minha Visão É engraçado Porque eu já vi esse blaze azul Mas agora que eu preciso dele Eu não consigo ver É sempre assim Quando a gente precisa A gente não acha Não, tá ficando Esse dia Não vai mais spawnar Blaze azul Gente Não achei outro blaze azul Daí eu revoltado Eu comecei a pesquisar Se eu já tinha algum dos itens Ou algo do tipo Eu procurei esse caractere Um dust Não tinha Procurei esse blitz powder Não tinha E daí eu cheguei Nesse blitz rod E meio que Bom Eu tenho blitz rod Fiz à toa Não à toa Porque das próximas vezes Eu vou ter como conseguir De forma fácil Porque parece que Essa blitz rod Que eu tenho aqui Podia ser quatro Se eu tivesse pego o mob Com aquele item daquela vez Mas tá bom por enquanto Bom Se eu colocar ela aqui Vai dar dois negocinhos Que por enquanto Acho que vai ser o suficiente Deixa eu ver aqui Bom E virou dois Ah tô certinho Perfeito Bom Agora nós precisamos Só de Signalon ingot E pra fazer Signalon ingot Nós precisamos De uma Alloy smelter Com silver Copper E redstone Bom Vamos fazer uma Alloy smelter Porque esse item É útil E até hoje Eu não tenho Bom Pra fazer ela Nós vamos precisar De um Grants of infinity Como que consegue ele Ok Fiz uma pesquisinha rápida E aparentemente É bem fácil Conseguir Vamos usar De um Flint steel E o resto É lá no aroma Nós vem aqui Até bedrock Queima essas botas Que eu coloquei E bom Teoricamente Eu coloco fogo no lugar E espero E ele vai dar Grants of infinity E se não acontecer isso Tem um bloco Que eu posso fazer Pra me ajudar Bom Enquanto a gente espera Deixa eu ver como que faz o bloco Era esse vacuum chest Pra fazer ele É tudo é fácil Só preciso de um pulsante crystal Pra fazer um pulsante crystal Preciso de pulsante Iron nugget E diamond Eu tenho isso né Ah tenho Vou fazer esse item então Quer saber Bom De acordo com o que eu vi No tutorial Eu boto esse bloco Aqui no meio E bom Ele vai pegar toda essa área aqui Beleza E bom Ele não diz nada Sobre usar energia Então meio que Eu só tenho que acender fogo Aqui em tudo E esperar Tá bom Aparentemente Não funciona lá no aroma Talvez tenha que ser aqui No overworld Então Bom Seria uma Uma boa parte De bedrock lisa Mas não acho que vai ter Então é o seguinte Vou botar o nosso bloquinho aqui Acho que ele tá ligado já Na real Vou colocar ele aqui Mais pra baixo Coloca ele aqui Olha E vamos acender fogo Nos lugares aleatórios Opa Opa Tá indo Tá indo Ah Agora foi Pronto Agora é só esperar Até dar o tempinho De apagar todos os fogos E tá indo Olha como tá indo o bagulho Ah Que felicidade que funciona agora Dá pra fazer uma farm disso Bem fácil na real também Mas não vou não Óleo de macaco Acabou todos? Deu quantos? Caraca Deu quase meio pack Ah Vou embora daqui Na real Vamos pra base do deletinho Porque eu não sei se foi nesse vídeo Ou se foi num outro vídeo Mas eu larguei minha jetpack aqui E nem quando eu preciso dela pra voar Eu não sei onde que ela tá Porque ela não tá em casa Pronto Agora a gente consegue fazer aquele item lá Qual que era mesmo? O industrial machine chassis Agora dá Foi E a gente precisa também colorir ele pelo jeito Colocar um industrial dye blend Em uma induction smelter Talvez numa fornelha normal funcione Vamos testar Bom Deixa eu fazer uma induction smelter Ou já tem uma Pera aí Ah Eu tenho uma induction smelter já Vai ser de boa Mas eu vou precisar então Desse dye blend Que pra fazer ele eu preciso de Uou Quanta coisa Duvido que eu tenha tudo Não tenho nada Eu vou precisar de Lápis powder Ou Crushé de lápis lazuli Crushé de quartzo Meio confuso Porque eu preciso de um corente verde Que se faz na aloe smelter Mas eu preciso dele Pra fazer aloe smelter Tá E isso é muito confuso Ah Dá pra fazer na simple aloe smelter Ela eu consigo fazer né Ah Tá safe Dá pra fazer a simple aloe smelter Ah Aqui ó Não Agora foi de boa Meu Deus Ela tava Meu cérebro não tava mais pegando Bom Vamos fazer uma simple aloe smelter aqui E Pronto Bom Eu Se ela funcionar pra tudo Vamos deixar pra depois A aloe smelter normal Ah Agora Vamos ver se funciona o que a gente quer Nós precisamos colocar 3 coppers 1 Silver E 10 headstone Tá bom Copper Silver Headstone Tá Teoricamente se eu colocar esse aqui Esse aqui E esse aqui Vai funcionar Tá demorando o negócio do tempo Porque tá demorando pra caramba isso aqui Ele pega pouquíssima energia por vez Vou tentar acelerar o cabo Mas não acho que vai funcionar não É É o bloco que não vai Ele tá bem limitado Mas já tá na metade pelo menos É Vou ter que fazer um upgrade de aloe smelter então E foi 4 barrinhas Hum Bom Tá Então agora a gente vem aqui Pega o nosso capacitor Clica aqui E vem pro capacitor De signalion Nossa foi trabalhoso fazer ele hein Ó E já passa energia aqui Ótimo Mas não vamos parar por aí Eu quero fazer o ressonante Que é o melhor de todos E que vai me fazer aprender mais ainda sobre os modos Eu preciso de pirota e um dust Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho Por causa que eu matei o bicho amarelo Incrível Bom Primeira parte foi Agora o que vai me ferrar é esse enderion Como que eu consigo enderion Bom Na aloe smelter eu preciso de Uma areia Fácil E duas barras de enderion Hum Tá bom Enderion precisa de 3 leads 1 platinum E 4 enderpearl Lead Platinum E enderpearl Platinum Tenho mais aqui pra esquentar E enderpearl Tá Deixa eu tirar essas barrinhas Ué Ah fez mais Que legal Beleza então Deixa eu tirar aqui certinho Contra o craft pra não errar 3 1 4 1 Ah eu pego 2 deles E coloco areia Beleza Deixa eu pegar areia aqui Mas eu sou só com 2 Acho que não preciso fazer mais que 2 2 e 1 Tá fazendo já? Tá E não tá demorando tanto Mas eu vou acelerar Sabe como funciona Só que não adianta muito acelerar Nessa máquina Eu percebi Enquanto isso Vamos dar uma verificada aqui No centro do servidor Minhas notas continuamos aqui Tudo ok por enquanto Legal Legal Aliás Eu sei que o episódio de hoje Teve muito craft Mas é porque eu tava aprendendo Coisa nova Dez vezes acontece isso Mas no próximo não vai ter tanto craft não Acho que não vai ter nenhum Talvez Pelo que eu tô pensando Que você no próximo episódio Nem craft vai ter Pra ser sincero Mas eu espero de verdade Sejam gostando Comentem o que vocês estão achando É muito importante pra mim saber Tipo a opinião de vocês Sobre vídeos no qual Eu faço coisas novas Tipo eu tô aprendendo Tipo eu tô estudando Pra falar certo de vocês Mas tipo eu tô aprendendo Querendo ou não Então tipo Comentem o que vocês acham Enfim Nesse tempinho que eu tava falando com vocês Já foi Então Será que vai? E foi Fizemos o fluxo capacitor ressonante Literalmente O melhor de todos Que dá pra fazer No survivor Sem cheats Nem nada do tipo Agora Vamos encher ele Vamos ver como que vai funcionar Na real Eu vou gastar todo ele Só pelo menos Só pra ver quanto tempo demora pra encher Então deixa ele gastando Aqui na minha Na minha Infinity Drill Pronto Enchemos ela ao máximo E ele está vazio Bom Ele cabe 25 milhões Eu acho Que vai demorar um pouquinho Pra encher Deixa eu ligar aqui O nosso reator Na potência máxima Né claro Pronto Já já enchei E pronto Mano Ele secou Nosso Energy Cube Nem ferrando E ainda tem mais 5 milhões Pra encher Caraca Muito bom Eu nunca mais vou precisar carregar Nada da minha mão Nunca Eu vou fazer minha armadura De energia elétrica Mano Nossa ela vai durar pra Caraca vai ser muito bom Encheu? Ainda não Nossa muito bom Muito bom Muito bom Caraca E o reator Tá no máximo Tá nos 4200 ticks Por segundo Aliás Nesse tempo Que a gente foi gravando Esse episódio Os minerais Tá bom Até oito diamante Estamos podendo Se eu quiser Eu posso jogar tudo Aqui no nosso novo sistema De baú Que agora ele não enche Na real Vamos fazer isso aqui Só pelo menos Boa E agora é só colocar tudo aqui E pronto E o legal é que nem corre Nenhum risco O risco mínimo Que seja Não tem zero risco De encher nosso sistema Cara Isso é muito roubado Enfim Já encheu aqui Já Vamos ativar E pronto Ui ele dá mais 4 speed de ataque Que da hora Cara Bom demais Na moral Meu Deus Eu tô me sentindo Incrível Com esse item aqui na mão Vou encher aqui A minha atomic disassembler E olha quanto que desceu Desceu 0.1 Nem isso Deve ter descido 0.1 Só que não cabe ali Caraca Tá bom Nos próximos episódios Vamos fazer coisas novas Legais E diferentes Eu tô muito animado com a série Eu tô gravando tipo Quase dois vídeos Por dia Dependendo do dia Porque eu tô gostando de verdade Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se você é membro Não esquece de comentar Com o emoji do café pra eu ver E também comenta um LGGJ amor Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Entra no Discord Pra você poder mandar sua fanart Ou conversar com o pessoal Ou até jogar uma bangueza Às vezes eu jogo com todo mundo E é isso Espero que você tenha gostado do vídeo A gente se vê no próximo Amanhã Se você vê no canal E Oba Eu ainda continuo achando Que esse minecart Que tem na minha cabeça É um cérebro E um olho Não parece um minecart Que tem na minha cabeça Que tem na minha cabeça Que tem na minha cabeça